Começou o nosso pedal de sábado. Vamos embora hoje. Correta, ó. O povo tá ali. Vamos embora. Olha como é que é o nosso pedal, ó. A gente para na casa dos outros para tomar um suquinho. E assim, limão natural, né, liga? Aqui, menino, conta o segredo, não, ó. Paramos aqui para tomar um suquinho. Quem fez o suquinho? Quem fez o suquinho para nós? Olha lá. Amigo. Um B.O.zinho aqui. É a Márcia. Se não for, não tem que ser. Se não faz, não faz. Não, é uma ciclista que não sabe nem remendar um pneu aí, ó. É desse jeito. Quando eu falo que ninguém fica para trás, ninguém fica para trás, ó. Se tiver que esperar, esperar nós remendar, né, Márcia? Esperar, remendar o pneu. Ó, o tio está bem. Aqui, gente, é o carro. Cantinho. Vai, Norma, pedala, Norma. Tem que ir, ó. Hã? Quem que está? Quem é o outro? É o C, o C. O seu está igual a lanterna, Junão. Vai lá. Vambora. Ó, é nóis, hein? Isso aí, ó. Chegou. Chegou, não morre. A Janaína estava no pica. A Márcia desceu, nós vencemos. As meninas chegando já. E a Cris venceu, amor. Agora o resto, tudo peba. Os pebas subiu empurrando. Calma, não, deixa a Norma descansar, gente. Espera aí. Olha o lugar que nós estamos, gente. Olha que lugar bonito que nós estamos, ó. Bonito demais nós estamos, ó. Mas também se nós morrer aqui, ninguém acha nós. Não, eu estou amarrado. Eu não vou, acho. Estou querendo ver onde nós estamos. Estou tirando foto, sorrindo, se estão sendo filmados. Ô, coisinha, anda devagar, coisinha. Vai devagar, coisinha. Uhul. Venceu mais uma, galera. Mãe. Coisinha. Ô, coisinha. Vai devagar, coisinha. Agora acabou a estrada de terra. Não tem jeito de falar coisinha, mas não. Uhul. Cega o fluxo. Cega o fluxo, coisinha. Agora vai. A cidade nova aí, gente. Uhul. Falando que é esse morro aqui. Não aguenta mais, não. Não, esse aqui deu visite. Olha o tamanho do morro. Bem-vindo à cidade nova. Uhul. Já vão bater lá dentro da chalão. A gente pedala é pra comer, ó. Tá vendo? Aí para na padaria. Comer. A outra. Ó. Cara, menina. Ó. Vou fazer esse pedal todo. Nós aqui, ó. E as vai. Nós pedala é pra comer. Galera falou pra comer. Aí a pessoa pergunta se você pedala tanto. Por que vocês estão gordas ainda? É porque nós comem. Márcia, você tá gorda, Márcia? Eu tô. Tá? Dá fit mais não? Nossa, eu sou finitz. Finitz? Eu sou finitz. Mas você mandou eu filmar no meio da rua? Tô no meio da rua. Eu tô obedecendo, hein? 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 Yeah, yeah Someone taught me how to dance last night What a mover he was And someone taught me how to do it right What a mover he was He taught me all the steps you do rock and roll